Bom pessoal, eu vou continuar mostrando para vocês um pouquinho mais do jogo Foi muito rápido, não deu para mostrar as coisas, quais são os passos que eu vou tomar aqui para frente No processo, no progresso do desenvolvimento desse game É o seguinte, eu vou criar, agora eu vou criar, vou começar a desenvolver as magias As magias dos personagens, fazer elas tirarem a vida um do outro, etc E depois eu vou criar a parte de inteligência artificial do jogo Que vamos dizer que é o coração do jogo Onde vão ter personagens, monstros, que sejam os inimigos E aí eles vão se locomover, detectar a presença do meu jogador Enfim, atacar, seguir até um certo ponto E depois, de repente, parar de perseguir o personagem Voltar para o ponto inicial, onde o inimigo fica Ele fica esperando alguém, detectando a presença de alguém por perto E aqui essas partes vão ser o seguinte Aqui vai ser a parte de que o personagem vai passar para outro mapa Como eu disse, esse mapa aqui é um calabouço, o dungeon Então, é basicamente isso É isso aí, pessoal Agora, por enquanto, é só isso mesmo E como eu disse, mais para frente eu vou indo postando os progressos do jogo Espero que vocês gostem E tchau